Pesquisas desenvolvidas em parceria entre a Exalc e o CIRAD francês, que é o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, buscam identificar os impactos da diversidade de espécies nos projetos de restauração e recuperação florestal. Para conhecer um pouco mais deste projeto de investigação científica, nós acompanhamos um grupo de pesquisadores brasileiros e franceses em visita à área de testes na Estação Experimental Desalc, em Itatinga. Existem diversos programas de restauração florestal e plantio de árvores no mundo que visam obter vários objetivos ambientais, como proteção das águas, sequestro de carbono, conservação da biodiversidade. No entanto, pouco se sabe como esses objetivos podem ser obtidos por meio do plantio de árvores e acredita-se que a diversidade de árvores seja um elemento importante que define a quantidade e qualidade de objetivos que são obtidos a partir da restauração de florestas. Um outro agravante que complica a previsibilidade de quais objetivos são obtidos a partir da restauração são as mudanças climáticas, porque as espécies vão se comportar de maneira diferente dependendo da limitação de água, da limitação de nutrientes, das elevações de temperatura. Então, nesse sentido, nós estabelecemos esta pesquisa pioneira, na qual nós avaliamos como que a floresta se comporta, como o funcionamento da floresta se comporta quando ela é estabelecida com diferentes números de espécies. Esse é um experimento estabelecido de forma colaborativa entre a Exalc e o USP e o CIRAD, da França, que tem testado diferentes espécies, espécies que representam uma floresta bastante diversa, com diferentes características funcionais, escolhidas principalmente em função da densidade da madeira, e nós também simulamos restrições de água e de nutrientes para o crescimento dessas espécies. A expectativa é que esse experimento, ele nos ensine como recuperar florestas de maneira mais efetiva e recuperando de forma mais intensa e rápida as funções ecológicas que se espera de uma floresta, de maneira a beneficiar as pessoas e também a natureza e a biodiversidade. Nesse projeto Matadiv, nós vamos estudar o ciclo do carbono, dos nutrientes e da água no experimento. Vamos ter toda uma parte do trabalho que vai ser no solo para estudar o crescimento das raízes e todas as interações que temos com os organismos e os micro-organismos no chão. Vai ser muito importante para entender melhor o impacto de todos os tratamentos, de diversidade, de fertilização, de redução da chuva, sobre os serviços ecossistêmicos que os solos e que as plantações podem ter. Vamos estudar também toda a parte da diversidade dos organismos e dos micro-organismos para fazer uma conexão entre essa diversidade e as funções. Então, a ideia desse experimento foi de isolar o efeito da diversidade albórea sobre o funcionamento da floresta, sobre como a floresta pode dar serviços ecossistêmicos para a gente. O único jeito de fazer isso de maneira controlada é estudar monocultura e depois misturar as espécies e monitorar o que acontece quando você mistura as espécies em comparação do que acontece nas monoculturas. Por isso, a gente implementou um experimento com 144 parcelas em 4 blocos com diversidades que vão de uma espécie até 6 para monitorar o efeito dessa diversidade sobre o funcionamento. E como sabemos que as mudanças climáticas vão também modificar muito o funcionamento da floresta, a gente está meio simulando um estresse hídrico de maneira artificial, colocando uma exclusão de chuva sobre uma parte das parcelas. Assim, vai ter menos água chegando no chão e vamos criar de maneira artificial um estresse hídrico. A ideia é estudar a interação que vai ter entre o efeito dessa diversidade e esse estresse hídrico. Além disso, tem também um tratamento de fertilização, porque sabemos que a fertilização do solo modifica muito a resposta das espécies à diversidade ou ao manejo. Então, a finalidade desse projeto é informar a gente sobre os mecanismos biológicos que estão ligando a diversidade como um funcionamento, bem como trazer informações práticas para projetos de restauração na área. A Estação Experimental de Itatinga é uma das áreas experimentais que foram incorporadas à Exalc USP com a criação do curso de Engenharia Florestal da Exalc. Então, há 30 anos, o Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP coordena essa estação e como fazer jus a uma área da Universidade de São Paulo, a sua prioridade é ensino, pesquisa e extensão. Na parte de ensino, a prioridade é atender os alunos de estágio e as disciplinas dos professores do departamento e da Exalc como um todo. Na parte de extensão, é a trabalhar a comunidade local, mas também a comunidade em geral, quando a gente recebe alunos de outras universidades. E na parte de pesquisa, a linha de pesquisa principal da estação se coincide com as pesquisas desenvolvidas no Departamento de Ciências Florestais. Para a Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, é um grande privilégio poder sediar, alocar, dar o apoio, que é a nossa função, a um experimento dessa magnitude, como eles já explicaram. Legenda Adriana Zanotto